Olá meu querido Geek, aqui quem fala é Luciano Soares do canal Oi Geek e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse easter egg que apareceu em um dos episódios de Dragon Ball Super, hein? Então vai logo mandando a sua energia aqui no like para que nós possamos fazer mais vídeos Geek Damas aqui no nosso canal Oi Geek, beleza? Pois bem, na nossa linda franquia de Dragon Ball Super, não consideramos muito esquisito quando alguém surge do nada fazendo belíssimas referências a outros animes ou também a outras coisas que ocorreram anteriormente na série de forma de que possa destacar o quanto outros personagens podem estar presentes com o passar do tempo, não é mesmo? Agora eu lhe pergunto, você lembra-se de ter visto Zarbon e Dodoria nos episódios iniciais de Dragon Ball Super? Pois é, nem eu me lembro também de ter visto esses dois personagens, né? Mas um grande fã de Dragon Ball descobriu um easter egg que, de certa forma, serviu como motivo de alegria e também de surpresa para aquelas criaturinhas que começaram a acompanhar a série Dragon Ball Super desde o começo e viu Zarbon e Dodoria logo nos primeiros episódios dessa série, né? Então, veja esse pequeno trecho e analise se você consegue ver tanto Zarbon quanto Dodoria E então, você os viu? Nem eu também vi Pois bem, um usuário do Twitter chamado Hermes98 viu essa cena que acabamos de ver que é logo nos primeiros momentos e também nos episódios de Dragon Ball Super que, se não me engano, é o episódio 2 e ele percebeu que essas frutas que estão aí, que vocês estão percebendo, nesse cabelo de Vegeta possuem certos trocadilhos de frutas que podem ser muito engraçadas É interessante perceber que quando o Vegeta sai de pequenos arbustos ele emerge com dois frutos que saem com ele em seus cabelos A fruta verde espetada à sua esquerda é chamada de Durio ou Durian e a mais alaranjada é chamada de Pomelo ou Toranja que, lá no Japão, é chamada de Zabon E, de acordo com esse mesmo usuário, que é arrobaermes98 essas frutas fazem referência aos ex-generais do exército de Frieza, que é Zarbon e Dodoria Só lembrando um pouquinho, antigamente, tanto Zarbon quanto Dodoria significam muito para o passado de Vegeta na série uma vez que ambos representaram um grande desafio para ele Derrotar os dois pode ter sido, de natureza, um pouco egoísta mas isso acabou de colocar Vegeta no caminho que ele está hoje e uma das muitas coisas que o levaram a se aproximar de forma até um pouco preguiçosa de sua esposa e seu filho no início de Dragon Ball Super como nós vimos nascendo, né? E é uma maneira muito fofa de trazer de volta o passado e um momento muito bacana para os fãs poderem, possivelmente, relembrar desses dois personagens Então, meu querido Geek, gostou desse vídeo aqui? Então vai logo mandar nossa energia aqui no like para que nós possamos fazer mais vídeos Geek Damas aqui no nosso canal Geek Comentem também aqui no nosso vídeo para que o YouTube perceba que vocês também gostam muito aqui desse canal e que torne-se relevante para que outras pessoas possam conhecer também, né? Instagram e Instagram, arroba oi Geek, beleza? Valeu!